Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passamos aqui para uma informação, deixar vocês aliviados aí. Muitas pessoas que tem conta no Instagram aí, nessa segunda-feira, o Instagram teve um bug aí, e milhares de pessoas teve suas contas aí bloqueadas sem avisar. Então isso só é basicamente um bug que tiveram aí no Instagram, e pessoal, os técnicos já estão resolvendo aí esse problema, pode observar aqui que no Tecmundo aqui está mostrando aqui essa reportagem, falando aí que essa rede social, que é o Instagram, foi aí, deu um bug, mas não precisa ter preocupação nenhuma, porque eles vão estar reestabelecendo aí. Você pode observar que eles falaram aqui o que aconteceu, pode entrar aí nessa página do Tecmundo, e para você ter mais informação, né, e ver que só foi um bug que teve uma estabilidade aí no Telegram. mas o que eu recomendo a vocês, é, vocês vão aí na Play Store aí, e atualiza o seu Instagram, para estar voltando normal, né, o seu Instagram, a sua conta aí. Então isso só foi um bug aí que teve aí no Instagram, e fique tranquilo, que vai reestabelecer normalmente para vocês aí. E vocês que perderam aí alguns seguidores aí, acredito que vai voltar ao normal, e fique tranquilo, isso é só um bug, e volta ao normal aí. Se inscreva no canal aí, deixe seu like, essa foi a informação aí do nosso canal, para vocês ficarem tranquilos. Valeu galera, até o próximo vídeo aí para vocês.